Você viu ontem no Balanço Geral que um bebê catarinense nascendo em Tubarão pode ser o primeiro do país a já nascer com anticorpos contra coronavírus. E nós fomos visitar essa família tão especial. A mãe é médica e atuava na linha de frente antes do parto, por isso tomou a vacina durante a gestação. O que pode ter feito com que essa criança já tenha vindo ao mundo com mais essa benção. O Henrico tem pouco mais de dois meses. O bebê nasceu em Tubarão, no sul catarinense. A mãe, Talita, é médica e antes de ter o bebê, atuava na linha de frente do combate ao coronavírus. E foi aí que ela tomou uma decisão importante, tomar a vacina contra a covid-19. A médica optou por ser imunizada pela Coronavac no terceiro trimestre de gestação. E aí, logo após o nascimento do Henrico, dois dias depois, ele foi testado. E veio a surpresa. Ele nasceu com anticorpos e está imunizado contra a covid-19. E aí a gente fez o teste neutralizante para o coronavírus, que é o que diz da imunidade. Então ele, depois de sete dias, veio o exame, que deu positivo, né? Então ele tem alguma imunidade, tem imunidade para o coronavírus. Não se sabe quanto tempo, né? Que isso vai, pode ser que três meses, seis meses. Então pode depender também, como eu estou em aleitamento materno exclusivo, pode ser que esteja passando anticorpos para ele ainda. Então a gente vai ter que repetir o exame com três meses e seis meses. O primeiro registro de bebê que nasceu imune ao coronavírus foi em fevereiro deste ano na Flórida, nos Estados Unidos. Após a mãe, também profissional de saúde, tomar o imunizante fabricado pela Moderna. Ainda não há registros oficiais de bebês que nasceram com anticorpos contra a covid-19 no Brasil. O Henrico pode ser o primeiro recém-nascido brasileiro. É um relato bastante importante. Nós vamos transformar agora num estudo científico para a publicação em revistas científicas. E pelo que nós sabemos, é um dos primeiros casos comprovados aqui no Brasil. Tem alguns casos comprovados no mundo, mas isto mostra que a vacinação é importante. A vacinação protege sempre a pessoa que é vacinada. E nesse caso, protege também o bebê de qualquer eventualidade. O Henrico ainda será monitorado nos próximos meses para averiguar se ele seguirá com a imunidade. Mas, apesar de tudo, ele veio como uma dose de esperança para os pais e para a ciência. Quando nasce um filho, sempre nasce uma esperança, né? E no nosso caso, a esperança é dobrada, porque é uma esperança pela vida dele, pelo que ele traz para nós. E, ao mesmo tempo, é uma esperança de tempos melhores para todo mundo. Todo mundo está falando, uma dose de esperança. Mas é isso, é ter casos, relatos desse tipo, para passar para as pessoas. Que elas, quando chegar a vez, vai, vacina. Porque é isso que a gente tem que contribuir para isso, né? A gente quer incentivar e que tenha uma história positiva para todo mundo. Essa imagem é encantadora, né? Esse bebê. A gente quer que tenha uma história positiva. A gente quer que tenha uma história positiva. A gente quer que tenha uma história positiva.